A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 neste domingo em Berlim, na Alemanha, e se sagrou campeã da Eurocopa pela quarta vez em sua história. Com este triunfo, a Espanha passa a ser a única tetracampeã da Euro, à frente da tricampeã Alemanha. Em Madrid, os torcedores celebraram a vitória. A seleção espanhola seduziu toda a Europa ao longo do torneio, com sete vitórias nos sete jogos disputados. Contra gigantes como Itália, Alemanha, França e Inglaterra, a Roja brilhou com base no controle, posse de bola e muita ajuda entre os jogadores. Após a final, a UEFA anunciou que o meia-espanhol Rodri foi eleito o melhor jogador do torneio. Já a Inglaterra continuou com o jejum de títulos, que já chega a 58 anos, desde a Copa do Mundo de 1966, apesar de ter chegado à segunda final consecutiva da Eurocopa. Em Londres, o clima era de tristeza após o fim da partida. A Inglaterra, o clima era de tristeza após o fim da partida. A Inglaterra, o clima era de tristeza após o fim da partida.